Eu queria poder entrar na competição. Ah, você é como a sua mãe. Eu tentei tornar você uma confeiteira quando estava crescendo, mas não era sua praia. Mas você me ensinou a decorar bolos e biscoitos. Ah, é? Você consegue fazer o doce ficar tão bonito? Consigo graças a você. Brad, vem cá. Tudo bem. Querido, eu quero que conheça a Holly. Oi. Ela vem à minha confeitaria desde que era garotinha. Ela também trabalhou aqui durante a escola junto com a Loreta e o Carson. Ah, então, a gente se conheceu ontem. Ah, você lembra daquela velha pousada que o casal francês comprou na primavera? Lembro. Eu ouvi que destruíram o lugar, transformaram num bistrô snob que ninguém gosta. O Brad trabalha como chefe confeiteiro lá. Ah. E o que você faz, Holly? Ah, a Holly? Ela é estilista de alimentos em Nova York. Ela trabalha para todas as grandes revistas. É bem impressionante. Obrigada. Ai, eu quase esqueci a competição. Aqui estão dois dos panfletos. E um de nossos clientes foi bem gentil em dizer que podemos usar o prédio dele para eventos especiais. É um celeiro adorável, lindo e reformado. Eu acho que eu fui a um casamento lá uma vez. É encantador. Encantador. É, vai ser perfeito. Então, bom, obrigado. Eu mal posso esperar, viu? Oh. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, olha a hora. Eu tenho que fazer uma videochamada. Aproveita. Biscoito de gengibre prontas para a viagem. Obrigada, Loreta. Oi. Oi. Foi mal, pelo que eu disse. Com certeza seus doces são deliciosos. Você entendeu errado sobre a pousada. Está indo muito bem com os turistas e moradores. Até com os esnobs, sabia? Então, você mora em Nova York? Manhattan. Ah, deve achar a Madison um pouco monótona. Aposto que não havia hora de ir para casa. Madison é a minha casa. Achei que sua casa era em Manhattan. Por que você vai entrar para a competição? Afinal, você tem um ótimo emprego na pousada. Eu sempre quis um lugar meu. Mas isso requer um grande investimento. Então, eu vou ganhar desse jeito. Eu também estou pensando em competir, mas eu não sou boa confeiteira. Ah, eu não perderia meu tempo. Como é que é? Eu não quero ofender. É que ser confeiteira é muito pessoal. Ou você leva jeito ou não. Eu pensei que confeitaria fosse uma ciência. Tipo química. Claro, tem receitas. Sim, mas... O que você fez hoje cedo? Tartatã. Só que Tartatã não tem nada a ver com o Natal. As pessoas querem comer pudim caramelizado, biscoito de gengibre. Bom, eu agradeço o seu conselho, mas... Eu tenho que ir. Tenha uma boa tarde. A gente se vê. É. Então, você cruzou com os seus velhos irmãos? Eu não encontrei ninguém, não. Vocês conhecem um cara chamado Brad? Ele trabalha na pousada. Ah, ele não é muito bonito. Ele é muito bonito, Holly? Eu nem reparei. Ele é o chefe confeiteiro? É. Eu vi ele no supermercado. Ah, ele te impressionou. Querida, eu amo seu pai, mas ainda posso achar um homem bonito. E a senhora Rose acha ele encantador? Eu não sei se ele é tudo isso, não. Por quê? Ele entrou pra competição de confeiteiro e... Algo me diz que se ele ganhar, a confeitaria não vai mais ser o lugar que a gente conhece e ama. Tá, mas ele é confeiteiro, não é? Mas é de doce, francês, que não é a essência da confeitaria da senhora Rose e com certeza não dessa época do ano. Holly, eu acho que você tá perdendo o espírito de Natal. O cara é super confiante, ele já tá achando que vai ganhar. Ah, então quer dizer que acha ele atraente. Não. Não, não, de jeito nenhum. Mas que diferença vai fazer pra você? Afinal, você vai voltar pra Nova York e se o Brad ganhar, vai poder fazer todos os flambados e clefti? Ninguém vai tá aqui pra impedir ele. Eu adoro quando eles flambam. Mãe! Desculpe que... É que é tão... Dramático. Prova, que bom, né? Tá muito gostoso, né? Então, esse salão aqui tem um tamanho ótimo. Ah, eu entendo. Toda essa área aqui, ela não é tão grande. Tá bom, e o teto? E tá bem localizado. Bom dia. Ah, bom dia, Holly. Me fala, quem é aquele cara? Aquele é um investidor imobiliário. O Carlson está se encontrando com alguns pra fazer um bom negócio. Mas a competição nem começou ainda. Eu sei, mas o Carlson acredita que ninguém vai vencer a competição. Com licença, eu vou ter que começar a sobremesa de amanhã. Aceita um café, Holly? Por minha conta. Vai vender a confeitaria pra aquele homem? É, eu sei que você adora esse lugar, mas... Aqui foi meu primeiro emprego. Nos fins de semana, depois da aula, férias de verão, feriados... Você e a Loreta e eu praticamente crescemos aqui. É uma decisão de negócios. Tá esquecendo da competição. Olha, é uma ideia divertida e eu apoio a minha mãe, é sério. Mas ninguém vai conseguir cozinhar como ela. A sua mãe encontrou amor outra vez. Isso é uma bênção, Carlson, mas... Essa competição é bem real pra ela. Além disso, é Natal. O objetivo todo não é o amor. E o objetivo principal não é melhor dar do que receber. Exatamente. Aqui está. Obrigada. Você não vai mesmo deixar a sua mãe doar a confeitaria? Olha, se alguém realmente conseguir cozinhar como a minha mãe, então a confeitaria será desse alguém. Eu só acho que ninguém vai conseguir. Então eu tô sendo realista, eu tô me preparando pra quando a minha mãe se mudar e pra cidade precisar seguir em frente. Já falou pra sua mãe como se sente? Sobre vender o prédio? Sobre ela se mudar daqui. Eu tenho que trabalhar, tá? Aproveite o café. Brad! É muito bom te ver. O que vai fazer hoje? Tô pensando em fazer um crepe. Ah, crepe. Que delícia. Bom te ver, viu? Igualmente. Posso ajudar o senhor? Conheço esse livro de culinária. É um clássico. Vai fazer o quê? Biscoito amanteigado. Ah, tem uma boa escolha, é bem facinho. Não foi por isso que eu escolhi. Não foi o que eu quis dizer. É meu favorito. Tá bom. Eu vou te contar o meu segredo pra fazer o melhor biscoito amanteigado. Você pega manteiga sem sal e aí coloca na tigela e aí depois você... Olha só, eu acho que eu dou conta, tá? Então se me der licença, eu tenho que procurar os ovos. Mas não coloca ovos, porque... Tenha um ótimo dia, Brad. Um Natal mais doce.